Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, vou não sei pra onde alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora um adeus final Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, vou não sei pra onde alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora um adeus final Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Já que terminamos, só resta agora um adeus final Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Que amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Legenda por Sônia Ruberti